Oi, aqui é a doutora Cristina Guiá. Eu hoje queria falar sobre fisioterapia. As mães não entendem por que que precisam fazer fisioterapia em criança que pode não ter mais chance de andar. Então, assim, você tem que fazer fisioterapia porque a fisioterapia, ela vai manter um padrão de mobilidade da criança que vai te ajudar muito para trocar, para higienizar, trocar a fralda, limpar, vestir roupas, mesmo que ele não ande. Essas atividades você sempre vai realizar para você poder dar uma qualidade de vida, de higiene para a criança. E quanto, se você não realiza um tratamento fisioterápico adequado, essa criança começa a se enrijecer muito. E com isso, você tem dificuldades de abrir a perna, de abrir as pernas para fazer a limpeza da região genital, então, de colocar uma roupa. A fisioterapia, ela vai manter, tentar manter um padrão o melhor possível para esta criança. Então, a fisioterapia, ela é necessária que seja realizada mesmo em crianças que não possuam mais condições para conseguir a marcha. Quer dizer, não conseguem mais atingir o nível de conseguir caminhar. Quando a gente faz fisioterapia, vocês não podem não prestar atenção, mas existem lá dois movimentos que o fisioterapeuta faz, basicamente. Um movimento que nós chamamos passivo, onde ele que movimenta os membros. E um outro movimento, onde ele que coloca a criança de tal forma que ela tente sair daquela posição e aí ela realiza um movimento ativo. Então, nós temos movimentos passivos e movimentos ativos. Os movimentos passivos, eles não conseguem dar uma função. Eles conseguem tentar manter um padrão de articulações livres, de musculatura mais flácida, menos enrijecida. Já os movimentos onde a criança realiza a função, que são os movimentos ativos, podem conseguir que você adquira a função. Então, a sessão de fisioterapia é realizada com um mix de dois tipos de movimentos básicos, passivos e ativos. Quando a criança é menor e que tem ainda mais condições de reabilitação, normalmente se faz mais movimentos ativos. Quando a criança já não tem mais capacidade de adquirir uma função, normalmente se realiza mais movimentos passivos, que mantém essas articulações e esses músculos em condições mais próprias, mais próximas do que eu gostaria. Embora que elas não conseguem dar ao padrão ideal, evidente. Tá certo? Um beijo!